BILU 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 TETEIA E quem me segurava, dizia que gracinha BILU 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 TETEIA O tempo foi passando, eu fui crescendo BILU 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 TETEIA E de fazer BILU, mamãe foi esquecendo BILU 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 TETEIA Agora eu tô moça, tô crescidinha Não encontro mais ninguém pra me fazer uma gracinha BILU 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 TETEIA BILU 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 TETEIA BILU 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 TETEIA Brincava de casinha, ninguém dizia nada BILU 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 TETEIA E o filho da vizinha, era o meu namorado BILU 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 TETEIA Agora eu tô moça, não tenho liberdade BILU 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 TETEIA Já fala com a vizinha, é uma calamidade Se quiser um BILU sim, eu tenho que fazer sozinha BILU 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 TETEIA Bilu, 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 bilu Teteia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 bilu Teteia O filho da vizinha é o meu namorado Bilu, 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 bilu Teteia Agora eu sou moça, não tenho liberdade Bilu, 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 bilu Teteia Pra falar com a vizinha é uma calamidade Se quiser um bilucinho tenho que fazer sozinha Bilu, 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 bilu Teteia 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 Pilu, 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 seteia